Nós vamos trazer aqui um MC, esse menino também faz um sucesso tremendo em todo o Brasil e ele fez um encontro em alguns shoppings, foi no Rio de Janeiro e no Sul e por duas vezes ele conseguiu parar esses shoppings, viu? Então vamos conhecer quem é esse menino, vamos lá? Vem pra cá, MC Duduzinho! É sucesso no Brasil! Rapaziada, esse é o programa do Jacaré, alô minhas gostosas de todo o Brasil coraçãozinho pra vocês, tá amor? Ó vem, as para tudo, onde chega, ela chama a atenção porque aqui no baile funk, ela é a sensação chamei ela de gostosa e ela respondeu assim normal, mamãe passou açúcar e me vem normal, mamãe passou açúcar ó, só a gostosa do baile agora vão cantar assim normal, mamãe passou açúcar e me vem normal, mamãe passou açúcar ó, Duduzinho vai perguntar qual é seu segredinho, o que tu tá fazendo pra manter esse corpo? eu chamei ela de gostosa e ela respondeu assim normal, mamãe passou açúcar e me vem normal, mamãe passou açúcar mas olha aí solteira, eu não sou o bam-bam-bam eu vou te convidar pra tu entrar na minha van ó, 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 ó alô rapaziada chama, 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 chama bebezinho, leandrinho, leandrinho, bebezinho, bebezinho, leandrinho, então vem voltando do baile, foi que as cinco horas da manhã vai, amana, vai, vai, amana ou voltando do baile, foi que as cinco horas da manhã vai, amana, ou vai, 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 amana Mas você chupa, 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 minha linguinha Você chupa, chupa, ou chupa, chupa, vai novinha Você chupa, 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 minha linguinha Você chupa, e só pra avisar, só uma coisa Eu vou falar sem medo Tudozinho, bebezinho, Leandrinho Nós estamos soltos Meninas! Segura e não solta, segura e não solta, segura e não solta, segura e não solta Silambusa, sila, oi silambusa, sila, oi silambusa, silambusa Nós vamos ver aqui, ó Como não viu a loucura, a boquinha da novinha Ela pega no meu rosto, chupa, minha linguinha Silambusa, silambusa, sila, oi sila, oi silambusa, sila, oi silambusa Aê, MC Duduzinho Opa, pouco tudo Chegou arrebentando com a rapaziada E sejam bem-vindos, viu? Primeira vez no programa do Jacaré Saí, saí Duduzinho, obrigado por ter vindo aqui, meu velho Vamos chegar pra cá, vamos chegar pra cá Só a sua agora E como é que essa história de você parar shoppings aí Convidar uma galera pra fazer um passeio O que foi, na verdade, foi um encontro que você falou, né, Duduzinho? É muito louco a minha trajetória, a minha história no funk Na música em si foi muito louca Porque eu estou aí no Brasil em todo Devido à quantidade imensa de fã-clubes que eu tenho espalhado No Brasil tem hoje, hoje média de 250 fã-clubes 250 fã-clubes? 250 É uma coisa sem palavras, é divino E quanto tempo você está no funk? Oito anos Oito anos de funk? Desde meus 12 anos, hoje eu tenho 20 E você tem ideia de quantos mil acessos você já teve nos seus endereços eletrônicos? Só no Mamãe Passou a Suquimim tem 7 milhões 7 milhões? E quanto tempo tem essa música? Tem 5 meses 5 meses, 7 milhões? E é só uma foto lá com os dizeres da música e não o clipe, é só a música, basicamente E essa música foi a que fez mais sucesso na sua carreira? Eu tive primeiro a Sem Limites, que estourou no Brasil inteiro Depois eu fiz a Maravan, que apareceu a maioria dos programas de televisão, skin, todos os programas Aí fiz a Patati Patatá, que a gente viu a gravar o programa da Eliana e outros programas também E fiz essa Mamãe Passou a Suquimim, que estourou no Brasil inteiro Muito bem, e pra você se apresentar, Brasil afora, como é que faz pra te convidar? Ó, mais uma colinha Só ligar 11 95 155 8384 Ou então 115 asterisco 721 Pode ligar à vontade, a gente não tem horário comercial não, é 24 horas por dia, valeu? Maravilha, quer dizer que é hora que ligar de madrugada mesmo, pra ganhar dinheiro não tem hora, né Duduzinho? Maravilha, então vou fazer o seguinte Eu quero convidar, posso convidar ele pra ficar com você, Beyoncé? Claro, meu irmãozinho Eu posso deixar seu irmãozinho com você, então senta aí Senta aí, Duduzinho Valeu O que que tá acontecendo, amigão? O que que acontece? O que que tá acontecendo com o senhor aqui? Esse nome me persegue, viu? Qual que o nome que você tá falando? Ele fez música pro... É, mas ele vai fazer pro chuim chuar também, viu? Vou fazer, vou fazer, vou fazer Ô Beyoncé, vem cá Deixa eu conversar com você, vamos cantar mais uma música pra gente? Vamos Ô Beyoncé, o seu pai, ele incentivou você quando você começou a cantar O que que o pessoal da roda de samba falava pra você? Pô, você tá legal, tá cantando bem O pessoal te apoiava ou você falou Não, eu tenho um gogó legal Como é que foi isso aí? Não, foi engraçado, ninguém sabia de nada Só a minha mãe mesmo, meu pai que sempre me apoiaram Não, a minha mãe que tá ali Sua mãe tá naquela morena de amarelo ali? É, aquela ali Por isso que ela tá toda babando ali, né? Tá olhando na filha Agora eu descobri o porquê, viu? Como é o nome da mãe? Silvana Ô Silvana, grande abraço pra você Te amo, mãe Parabéns pela filha, viu Silvana? Então, e aí o pessoal falou Não, poxa, tá bacana, dá pra você cantar Não, aí ninguém sabia Aí, em umas festas de amigo meu Eu ficava cantando lá funk, né? Teve um amigo meu que inventou de ser DJ Eu inventei de ser MC Aí a gente brincando lá Começou a expandir todo mundo Ah, MC Ludmilla, não sei o que, não sei o que lá Aí meu tio me apresentou pro MC Robacena Falar nele, mandar um beijão pro meu general Que eu amo muito Obrigado por tudo, MC Robacena Aí me apresentou pra ele Aí eu gravei a música em inglês Aí ele me deu uma música De recalcado, uma coisa assim Aí eu gravei a música Uma menina foi lá e gravou a música que era minha Eu fiquei revoltada Mas essa menina não é conhecida, né? Não É, mais ou menos É, mais ou menos É, vamos lá Aí eu fiquei revoltada em casa Parei na frente do computador Comecei a... Saiu do nada essa música Tum, saí cantando ela Aí fui no estúdio sem o Roba Saber Aí só tava eu e ele Eu apaguei a luz do estúdio toda Fui pra trás da parede Comecei a cantar Aí botou na internet E deu no que deu E essa é a música que tá fazendo sucesso É recalcada que chama a música? Não, fala mal de mim Tem essa, tem a Pense em mim 24 horas Tem a Se Eu Descobrir Tem a cantar em inglês Tem a Coronelis E qual que você vai cantar agora? Agora eu vou cantar a Coronelis Como? Coronelis 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 Então vai lá Brasil MCB1C pra todo o Brasil Vai lá Coronelis 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 Escolta na rua de casa Escolta no bar Escolta na pracinha Atravessa o papo pro meu cara Tá de gracinha Tá de gracinha De noite planete meu mal Parecia até um vilão de novembro Já te avisei Já te avisei Vai levar um couro dentro da favela Que cara é o mandato Que cara é sapato Que já tá pagando pra ver Outro dia falou pros amigos Que o sonho dele é pegar Beyoncé Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar Esse X9 do amor Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar Esse X9 do amor Coronelis Coronelis Escolta na rua de casa Escolta no bar Escolta na pracinha Atravessa o papo pro meu cara Tá de gracinha Tá de gracinha De noite planete meu mal Parecia até um vilão de novembro Já te avisei Já te falei Vai levar um couro dentro da favela Que cara é o mandato Que cara é o safado Que já tá pagando pra ver Outro dia falou pros amigos Que o sonho dele é pegar Beyoncé Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar Esse X9 do amor Ele quer pegar Ou ele quer caô Tô doida pra cobrar Esse X9 do amor Esse é o lançamento Esse é o lançamento Eu entendi Eu já tinha entendido O nome da música É coro nele Coro nele Coro nele Coro nele Mas vão dificultar a coisa Também não é tão fácil Assim né Beyoncé Ô Beyoncé Mais uma vez Vamos divulgar aí O número do seu telefone Pra quem quer te contratar Como é que tem que fazer DJ Pio Cadê o Pio Por que que não preparou A colinha pra ela Por que que você não preparou A colinha Só quer conversar no rádio Pio Vem cá Pio Esquece o rádio Essa aqui É a MC Beyoncé Você que tá acompanhando O programa do Jacaré Com certeza Conhece essa menina né Pio mais uma vez Fala o número do telefone Ela tá falando Pra mim não parar De falar no rádio né Sabe por que Toda hora MC Beyoncé MC Beyoncé Ó Quebrado Não aguento mais ó Quebrou o rádio De tanto Vem deixou dessa menina né Ô contratantes Só um tempinho Pra mim dormir É o Brasil todo Então vamos lá 011 São Paulo 7849 5280 Ou ARC Produções De novo 14 asterísticos 584422 Fala com Ou Adriano Ou MC Robacena É o Brasil todo Maravilha Ô Beyoncé E nos seus shows Também Como é que Tem uma produção Você entra sozinha Você tem dançarinos Também Não Eu entro sozinha Só que essa semana Eu vou pro Rio E eu já falei Com os dois meninos Que vão ser meus dançarinos E a gente vai começar a ensaiar Mas a galera no baile Pede ou você tá colocando O que que é Eu tô colocando O que eu quero Todo mundo gosta De ver eu dançando Sozinho Porque você sozinha Já faz o show Né Beyoncé Ah obrigada Então tá bom Aliás Que show você faz Parabéns Tá muito bom Seu musical Vamos fazer o seguinte Senta lá mais um pouquinho Daqui a pouco Qualquer coisa me chamem Maravilha Daqui a pouco Que você vai encerrar O nosso programa Agora Duduzinho Deixa eu te fazer Uma pergunta Como é que essa história De você parar Dois shoppings Que eu não entendi Até agora O que que aconteceu Na verdade Tipo assim Eu faço Encontros de fã clubes Porque eu acho Isso muito importante O que o mínimo Que o artista pode fazer Com o fã É dar um pouco De atenção As vezes o fã Só quer um oi Que vale muito mais Do que horas e horas De conversa Entendeu Então o mínimo Que a gente faz Eu digo pra niga Que ela é minha irmã Eu falo pra ela A gente depende deles Entendeu 100% Não eles que dependem Da gente É 100% Entendeu Então é o mínimo Que a gente pode fazer Eu fiz um mega encontrão Lá no Rio de Janeiro No Madureira Shop Meu irmão Mas e nesse mega encontrão O que que você O que que você ofereceu Para os seus fãs O momento de A minha presença De É Fez algum show Não deu Não deu Não deu Porque foi uma coisa Que nem eu esperava Eu esperava o que Eu esperava umas 300 pessoas Que falei Você vai dar umas 400 pessoas Deu 5 mil 5 mil pessoas 5 mil pessoas Então foi uma coisa Que parou o shopping Lá Entenditou Aí eu fui fazer Isso em Porto Alegre Também No maior shopping De Porto Alegre Parou E a gente decidiu Não fazer mais Nenhum shopping No Brasil Porque já estava Ocorrendo problemas Ficou inviável Ficou inviável Ficou inviável fazer um show Numa multidão Dessa Talvez você não estava Preparado Com a estrutura De segurança Isso que eles alegaram Tá bom Maravilha Duduzinho Fica a vontade Então nós estamos recebendo Aqui Dois talentos Do funk Indiscutivelmente A MC Beyoncé Que em 5 meses Virou esse fenômeno Da música E o MC Duduzinho Que você já conhecia Daqui a pouquinho Nós vamos bater Mais um papo Com os dois Porque agora Nós vamos fazer o seguinte Vamos dar um giro Na sequência Tem o nosso show Aqui O show do nosso programa Que você já conhece Já sabe O show black Daqui a pouquinho Enquanto isso Enquanto Não vai ter show black Simone Já foi? Ah na minha ficha Aqui está marcando Show black Mas isso aqui É para derrubar O apresentador Mesmo como sempre Né carioquinha É para derrubar Ai 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 Diga ai Antes de rodar Girar Eu posso mandar Um beijo Um beijo Para Sérgio Rodrigo Jardel Tiago Robson Carlos e Gabriel Beijo galera Mas você falou Que ia mandar um beijo Você mandou vários Mari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 beijos Então tá bom Aí tudo bem Aliás a gente Quer mandar um beijo Carinhoso No coração De todos os nossos Espectadores E quero convidar você Para acessar Os nossos endereços Aí nas redes sociais Viu gente Você sabe que hoje Internet é muito fácil Né carioquinha Muito fácil Para você encontrar Aquilo que você quer Que aliás Diz que o O nosso site O nosso facebook O diretor do programa Deu aquela reformulada Deixou tudo novo Coisa boa Viu diretor Parabéns Aleluia Aleluia Desde o começo do ano Desde o começo do ano Nós vínhamos pedindo Para que isso acontecesse Mas esse diretor Não demora nada Ele é assim Pediu Tá na mão Gênio da lâmpada Viu carioca Gênio da lâmpada O nosso diretor E por isso Em homenagem a ele Nós vamos girar Com o giro da Naomi Campo Belo Vai Ô show black Joá por favor Queira girar a Naomi Campo Belo E daqui a pouquinho Tem muito mais Brasil Girando Girando Girando